Fala pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim, no vídeo de hoje eu vim aqui reagir, comentar e tentar analisar 3 apps lá do canal do Osaru Raps Um grande prodígio aí da nova geração de rapper geeks, nunca trouxe reacts do canal dele aqui, nunca trouxe vídeos dele no meu canal Mas eu sei que ele é um prodígio porque eu já reagi a alguns vídeos onde ele fez participações E aí eu tinha falado, tava com vontade de vir aqui no canal dele e reagir a algumas coisas, só que acabou que eu enrolei e não deu Mas, tardou, mas não falhou, né? Mas enfim, então assim, eu não tinha um plano ao certo de quais apps do canal dele reagir, né? Então eu resolvi simplesmente da forma mais fácil, fui lá e coloquei os mais populares e vou estar reagindo a 3 dos 4 mais populares Porque um dos mais populares é o rap do Hyoga, né? Que é dos Cavaleiros Zodíacos Então vou deixar pra uma próxima vez Lembrando que os links originais vão estar aí embaixo na descrição Lembrando também que tem vídeos novos todos os dias aqui no canal Então se inscreve pra você não perder E se você acha que tem outro rap no canal dele muito bom que eu podia ter reagido, comenta aí embaixo na descrição Antigamente, antes eu podia até fazer um 4 em 1, 5 em 1, entendi Mas eu tô mudando os formatos, então por isso que eu vou estar reagindo apenas 3, tá bom? Não é nada pessoal, não É apenas o formato dos vídeos que eu estou mudando Então bora lá pro rap do Mike, um pilar, Magiru, Sano, Osaru Então bora ouvir o rap do Mike É... um pilar Ficha técnica Beat por LZ, um N Double Nail Mix Master por Osaru Parece que eu já vi esse vídeo em algum lugar Essa é estouradizinha Se eu não sou, tô sem noção Então vem, me enfrentar Levo no coração Da tua mão, um pilar Sou o Mike Sabe que não faço isso, bufão Rato a sítico com meus irmãos Só que neles eu esmato sua cara no chão Amiga, isso é não feita Por isso que isso é inocência Não desvia essa inocência Sou líder, Mike Quer enfrentar, então tenta Mas sabe que isso é não aguenta Quando eu fico calada eu tô reparando o beat, gente A métrica, a dicção Gente, como é que isso tem que ser só 3 mil visualizações? Olha o beat, a variação Cara, eu acho isso incrível quando acontece Olha a segunda voz Um dia tomar será uma giga de Japão Ah, ah, yeah Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh É que isso é não feita Por isso que isso é inocência Não desvia essa inocência Sou líder, Mike Da Rampa Primeiramente, eu adorei esse beat sensacional As variações que teve ao longo da música Incrível, muito bom, muito bom Começou muito bom, terminou insano Teve variações incríveis, uma batida Gente, nossa Assim, o Mike, ele é um dos meus personagens favoritos de Tokyo Revengers Se eu for falar do mangá, ele é o meu personagem favorito Porque eu acho que o desenvolvimento dele é incrível E a música, né, não falou dos acontecimentos do mangá Falou em si do Mike, da personalidade dele Dos objetivos dele, sobre a tua mãe e tal Resumiu ali E o jeito que ele cantou as variações vocais Que ele fez o refrão dele Caramba, sensacional, você deixou o personagem super foda Conseguiu deixar o personagem mais foda do que o personagem é foda Mesmo Eu já tinha me falado que esse rap tava insano Mas vendo assim, tá melhor do que eu imaginei que ia ficar Não, e eu já tinha ouvido esse vídeo Esse rap, só que eu não sabia que ele era do seu canal E eu tinha ouvido só por ouvir, né Então aqui, ouvindo, reagindo Tentando analisar Caramba, sensacional E a Thumbnail tá linda pra mim, pra quem fez E a letra, mano Que perfeição Nossa, mas eu acho que, eu não sei se eu fico mais surpresa Com a variação vocal que ele fez, né Tipo, do jeito que ele cantou Ou com o beat, né Porque ficou tudo tão lindo, ficou tudo tão legal E na minha opinião também a mixagem tá boa Não tem nada pra poder reclamar Não tem nada pra poder reclamar Eu acho que você poderia ter usado algum Segunda voz em algumas partes Mas do jeito que ficou Ficou muito bom, cara Muito, muito bom Muito bom Eu sempre acho alguma coisa pra poder reclamar E não tem nada pra reclamar aqui Sinceramente Parabéns E o segundo rap que eu vou ter reagindo é o rap dos humanos Aí dos personagens de Shumatsu no Valkyrie Com participação do Osaru Do Lauster Gaki Hills Iaki E a produção foi do Soaker Espero que eu esteja falando tudo certo, né Eu vi o nome do Hills aqui Eu fiquei curiosa Porque eu reagi a dois raps do canal do Hills Recentemente Muito bom Tá meio insano Chegou pra revolucionar a cena geek Vou deixar aqui em cima no card, né Então, bora lá ver como é que ficou Se eu não tiver falado o terceiro rap Que eu vou estar reagindo ao rap do Hingoku Caralho de Filetsonoyaba Soaker O método caderno tá boa Dicção também Nossa, que letra Ó, o beat mudou Olha o som, cara O beat mudou, mas a batida continuou Ó, Jack Slipador A variação vocal O bicho também teve leve variação E esse tiro Ó, o bicho não vai me deter Não vai me deter Não vai me deter Não vai me deter Não vou ser inteligente Se conversa Não deixa pra poder vencer Ah, eu vou vencer Se eu tô perdendo E agora, meu mano O que vai fazer Tá chegando na hora Mais uma vitória Qual cor se forma Quando Deus morrer Desde pequeno Força anormal Vou saber de todo potencial Eu nunca usei o meu poder Ó, o Hills O Hills é o mesmo do Hills que eu reagi Ó, teve um instrumento Acho que esse refrão Podia ter dado uma variação Com a cor pra cantar ele Só nele Gente, o que que é isso? Que insano esse beat Acabou Eu queria mais Nossa, muito curto Cara, como é que conseguiu Esse tanto de gente participar Falar o suficiente De cada um dos personagens Entender trocadilhos Piadas Duplos sentidos Uma letra bem aproveitada Em tão pouco tempo Nossa, provavelmente Normalmente eu sempre reclamaria Mas isso aqui tá lindo Meu Deus Nossa, e o beat Teve variações Tipo assim Foi um beat Principal e tal Teve a batida Que ela não diminuiu Não parou hora nenhuma Mas teve inserções De outros instrumentos Então o beat Ele foi tendo algumas variações Ao decorrer da música Então isso ficou incrível Só acho que o refrão Poderia ter cantado De uma forma um pouquinho Diferente, sabe Cantou Só acho que poderia ter cantado Um pouquinho mais Que ficaria legal também A edição, né Usou as imagens do mangá Também nada a reclamar Caramba, gente Meu Deus Que beat Que jeito de cantar Que letra Eu acho que eu gostei muito Da parte do Adão Do jeito que cantou Do jeito que falou e tal, né Nossa Sensacional É muito bom Gostei Tipo A parte do Adão Foi a que eu mais gostei Não só pelo jeito Que a pessoa cantou Mas pela letra Pelas piadinhas e tal Legal Mas todo mundo Ficou bom Ficou muito bom Arrasou Parabéns aí pra todo mundo Sensacional Muito talento Pra pouco reconhecimento E agora o próximo rap Que eu vou estar reagindo Ai, se eu tiver fôlego ainda É o rap do Rengoku Personagem aí De Kimetsu no Yaba Nossa, só 3 minutos? Uai Filme? 8 minutos 6 meses Oh Rengoku Rengoku Vocês não vão conseguir Me parar Como chama Minha alma Vai queimar Nasci predestinando A brilhar Meu brilho Ninguém nunca Vá ofuscar Vocês não vão conseguir Me parar Como chama Minha alma Vai queimar Temo o piloto das chamas Quanto no ônibus Caminha a katana Ó a variação Ó a voz dele desse rap Pro último rap que eu vi Evoluiu Morrer Proteger os fracos Esse é meu dever Todos eles eu não posso perder Na katana Em minhas nonzones Aqui sumirão Total concentração Na minha respiração Meu poder é má Quem é que você clama Minha vontade Cantando Uma vibe diferente Cantando Cantando Numa vibe Vai queimar Nasci predestinando A brilhar Meu brilho Ninguém nunca Vá ofuscar Vocês não vão conseguir E me parar, como chama a minha alma Vai tirar, respirar, compilar, carregar O peso que há em minhas mãos, um dia entenderão Por essa nação, faço o possível com a respiração Não temos superação, a cada dia mais fortes estarão Entre frente esses problemas, mãe Hoje eu entendi porque eu nasci tão poderoso Amanhã espere mais sorte que hoje Com um pilator no meu posto Protegerei os tracks até o fim Onde a senhora terá muito ruim de mim Pilar, nunca vai cair Pra sempre minha alma vai existir Nasci predestinado a brilhar Meu brilho ninguém nunca vai buscar Vocês não vão conseguir me parar Gostei do refrão Resumiu muito bem o personagem, né? Que ele nasceu pra brilhar e que é o pilar das chamas e tal Que ele é foda pra caramba e que todo mundo acredita nele Não é que ele é convencido, é que ele é foda mesmo Bom, o rap ele teve só 3 minutos Ele poderia ter sido maior um pouco Esse rap ele tem 8 meses Queda de energia Que susto que eu levei Bom, é assim, o rap ele teve apenas Tá vendo? Não é nem pra eu falar nada Foi impedida Bom, então é o seguinte O rap ele só teve 3 minutos Poderia ter sido maior um pouco O refrão eu gostei Porque resumiu bem o personagem Que ele é o pilar das chamas Que ele nasceu pra brilhar Nasceu pra ser forte E a mãe dele tinha muitas expectativas E ele queria agradar a mãe dele Pronto, resumiu Só que eu acho que faltou letra Poderia ter colocado outras coisas aí Mas eu não sei o sentido que ele quis fazer a letra Se foi simplesmente pra poder Enaltecer o personagem e tal, né Ou se foi pra poder contar a história do personagem Porque se foi pra contar a história do personagem Ficou faltando outras coisas aí Que poderiam ter colocado Não é que ficou faltando Mas poderia ter acrescentado Que ficaria melhor Agora se fosse pra poder enaltecer o personagem E colocar um pouquinho da história Pra gente entender melhor Ficou bom Se for nessa proposta Ficou bom, nada a reclamar Esse beat eu também gostei Ficou muito bom Essas batidas ficaram sensacional Muito bom mesmo Eu acho Dos três atos que eu gostei Eu acho que o beat que eu mais gostei Foi do Rap dos humanos Porque, nossa Foi incrível aquela variação Né Muito boa mesmo Esse aqui também ficou bom Muito legal e tal A edição, né Nossa Já tem tempo que saiu o filme, né Porque eu usou as imagens do filme Então eu usou as imagens do anime Poderia ter usado algumas imagens do mangá também E tal E Desse vídeo Pro último vídeo Que ele postou no canal dele Que foi um Que eu reagi Um do último que eu reagi Que nem na verdade Foi o último que ele postou E no último vídeo que ele postou Ele deve ter evoluído ainda mais Ficou muito bom Ficou sensacional Ficou incrível Teve uma evolução muito grande Continua evoluindo Evoluindo Tipo, muito talento Pra pouco Reconhecimento Cara, a evolução que você teve Foi enorme Até mesmo Até mesmo na produção Dos vídeos O jeito de cantar A sua voz Ela se desenvolveu um pouco mais Então Muito bom Parabéns a todos os envolvidos Nesse projeto Lembrando que os lindos originais Vão estar aí embaixo Na descrição E sempre que possível Se Deus quiser E se meus inscritos quiserem Trarei mais reacts Do canal do Osaru Aqui No meu canal Porque Aonde tem música boa Eu tô E ele canta Muito bem Né Então A tendência é só Melhorar Um beijo Fiquem com Deus E a gente se vê por aí